Vou pedir em vingança O futebol a gente tá muito tempo, todo mundo tá muito tempo Só tem uma verdade absoluta, uma só Ou você ganha, ou dá desculpa Não tem ouro E sabe como é que dá desculpa? A mente começa, pois é, mas a gente não jogava assim Ah não, mas lá era assim Ah mas, eu nunca joguei assim Ah não é minha característica, o caralho O caralho, o caralho, isso é desculpa Isso é a mente dizendo assim, ai eu não consigo Ai não dá E sabe como é que a gente vai fazer, mas não tem desculpa? Mudando a vibração Nós corremos pra caralho Fizemos cor, marcamos Corremos, mas sabe o que que eu não senti ainda? Energia Vibração, sabe? Nós temos que ter vibração, temos que entrar com vibração Isso aí Sabe por que? Se nós entrar assim Com o olho estalando Com o olho, sangue no olho e pega no dente A chance de ser campeão muito grande É uma oportunidade do caralho A gente precisa fazer diferente hoje Diferente, quando eu falo diferente, não é diferente do que a gente treinou É além do que a gente treinou A gente precisa de mais E uma palavra só eu quero dizer Que eu quero pedir mais pra nós hoje aqui Raça, raça pra vencer esse jogo Bota Entrando desse jeito Sabe quem vai dar desculpa? O outro lado Tchau 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 O que vocês entregam é muito bom, vão, acreditem em vocês o que vocês podem conseguir lá Então umas duas partidas de ser campeão Vamo lá, campeão é o que marca, é o que fica, que vai pro troféu, que vai pro foto Se não é só desculpa, chegar em casa pra dar desculpa é foda Chegar a desculpa Valaville porra não deu, deu caralho, vamo ganhar Já começa ligado galera, já começa ligado, usa o coração, ganha duelo, já começa firme É pau nos caras hoje aqui, bora, bora Se não tiver vindo aqui pra entrar ligado pra aquele clássico ali, boa E vamo entrar ligado, 220, primeira, segunda, terceira, quarta bola, quinta bola, foda-se, tem que ser da gente Vamo então, vamo entrar ligado, isso aí, vamo Vou falar rapidão, uma coisa, principalmente depois do jogo nosso lá em Manaus Uma coisa nós comentamos, alguns comentaram, disseram o seguinte Pô, quando a fase não tá boa, a bola bate na trava e sai, desvia e não entra no gol E eu estive refletindo sobre isso, cara E aí eu falo uma outra frase que muita gente fala também, que nada cai do céu Essa frase tá um pouco incompleta Porque eu acredito que as coisas caem do céu sim, porque é Deus quem dá Se não fosse assim, nada nós teríamos Porém ela tá incompleta porque nada cai do céu se nós não fizermos a nossa parte Até hoje eu nunca vi ninguém colhendo sem plantar nada, velho, entendeu? Então a gente precisa fazer o nosso, precisamos fazer a nossa parte pra que as coisas aconteçam Pra rua, e volta! A gente precisa fazer o nosso, precisamos pela sua parte Pra cima, pra cima. Como você falou, o resultado é muito importante. A gente vinha jogando bem, mas não vinha vencendo. E o sentimento é de alegria, é de gratidão. E principalmente é fazer essa torcida feliz. E é o que a gente sempre tenta dentro de campo. Que é sair com vitórias pra fazer essa torcida feliz. A gente sempre tenta dentro de campo. 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 Que é difícil. Porque é um sentimento muito grande. É uma batalha complexa. E eu sempre sonhei de jogar no América. Ser América é muito bom. E fazer o meu primeiro gol no clássico. Não tem nem o que falar. É só alegria. E primeiramente, gratidão a Deus. E é por ele que nós estamos aqui. Vocês estão se dedicando pra caramba. Então nada é à toa. A dedicação que vocês fizeram hoje é o que vocês estão fazendo no treino. Então eu estou vendo isso o tempo todo. Às vezes a gente está até passando o Demiq. Porque eu preciso fazer isso. Eu preciso. Pra mim é necessário. Então é mérito pra caramba de vocês. Parabéns pela dedicação. Continue fazendo. Preciso de todo mundo forte. Todo mundo bem. Descansa, alimenta. Faz tudo que tem que fazer. Paga a porra do preço. Porque faz diferença. Ganhar é bom. Estou feliz pra caralho. Muito feliz. Amor, agradece a Deus.